Desde 1974 o Açaí está trazendo o que, Luiz? Qualidade e variedade em produtos e preços baixos. Preços muito baixos, já já eu falo da super oferta, estão fazendo um sucesso tremendo. Vem pra cá, pro verão você vai se refrescar aqui no Açaí, que tem o sorvete Fresconi. Tem sabor napolitano, creme, coco, crocos e morango. Pote de 2 litros por R$ 2,98 o pote de 2 litros. R$ 2,98, vem pra cá correndo pra você aproveitar. Atenção você que é dogueiro, atenção você que é pasteleiro, atenção você que tem uma pizzaria, padaria, lanchonete. Vem correndo pra cá, você vai encontrar preços especiais. Vamos falar do Guaraná e Soda. Frigerante Antártica, Guaraná e Soda, são latas, tá? Caixa com 12 latinhas de 350ml por R$ 5,88 a caixa. A referência? A referência unitária sai R$ 0,49 a unidade, só vendemos a caixa com 12. Caixa com 12 pra você, portanto você vai fazer uma economia muito boa. Atenção, olha, pra super ofertas estão fazendo sucesso tremendo, tem que vir conferir aqui na loja, é isso Luiz? Sim, essa super oferta vale a pena você vir verificar aqui na loja e retirar, ok? Tá, vamos lá, vamos falar do apresuntado Sadia. O apresuntado da marca Sadia, vendemos em peça e preço por quilo, R$ 3,49 o quilo. Ah, salsicha pra você que é dogueiro. Salsicha hot dog da marca Perdigão, vendemos o pacote, preço por quilo, R$ 1,59 o quilo. E não se esqueça das super ofertas, são ofertas do dia que você tem que vir conferir aqui na loja, aqui na Rua Manília, aqui na Vila Carrão e tem também na Casa Verde, nas duas tem super ofertas, né Luiz? Não, a oferta do Shop Tour é válida, tanto pra Casa Verde como pra Vila Carrão. E as super ofertas também, são outras, portanto você tem mais, muito mais ofertas. Vamos falar agora do requeijão, açaí, esse é da casa, o aplicador vai sair a quanto? Saco de R$ 1,8 quilo por R$ 4,29 a bisnaga. De segunda a sábado das 8h às 19h, no domingo das 8h às 14h, na Rua Manília 42, na Vila Carrão e tem também na Casa Verde. E o telefone? 294-6000. Não perde, açaí? É isso aí.